Dois homens de bicicleta, coloca as imagens de novo, essas imagens pra gente ilustrar porque eles roubaram de bicicleta a moto do entregador por aplicativo. Douglas Fernandes vai trazer essa informação mais detalhada porque foi em Aparecida de Goiânia, né Douglas? Exatamente, ali no Jardim Dom Bosco, viu? A vítima ficou bastante assustada com essa ação rápida desses dois bandidos. As imagens são muito claras, quando o rapaz chega, o entregador chega ali pra fazer uma entrega de uma pizza e naquele momento ele nota que dois homens em duas bicicletas estão se aproximando. Só que até aí tudo bem, ele estava inclusive, né, não estava sentado na moto porque ele estava procurando ainda o endereço pra fazer a entrega. Quando de repente um deles foi até ele, apontou uma arma e exigiu que ele desse a moto naquele momento, enquanto o outro ficava dando cobertura em uma outra bicicleta. A ação foi muito rápida, durou poucos segundos e o bandido saiu com a moto lá bem rapidinho. E o Lucas está aqui com a gente, o Lucas, ele é mecânico e trabalhava como entregador de aplicativo há apenas alguns meses para complementar a renda. Inclusive a moto, você adquiriu ela tem há três meses apenas e agora também adquiriu uma dívida de mais de 20 mil reais com essa ação criminosa. Boa noite. Boa noite. Infelizmente teve essa fatalidade, eu precisando ter uma renda extra para poder pagar a prestação da moto, despesa de casa. E eu arrumei esse trampo de entrega na pizzaria, liberando ali a região, né. Aí infelizmente ontem, por volta das nove e meia, dois indivíduos me levaram a moto e eu fiquei com a dívida alta demais. A gente observa nas imagens que a princípio você não notou nada de diferente, mas quando eles começaram a se aproximar, aí a gente vê que a sua fisionomia foi diferente. Você parece que tenta tirar a chave da moto para sair correndo. Foi, eu tentei correr deles, né, mas como eu reagir na hora que fui tentar tirar a chave da ignição, não saiu. Aí ele já estava com a arma em punho já, né, apontando para mim, mandando eu parar de correr, senão eu ia levar um tiro. A separa, senão eu ia te dar um tiro. Foi, mandou eu entregar a chave, bag, capacete, tudo. Até a pizza nem cheguei a entregar para o cliente, já levaram, foi tudo. Naquele momento, o que você imaginou, o que passou na sua cabeça? Foi a primeira vez que você foi assaltado ou não? Não, infelizmente já aconteceu isso comigo outra vez. Foi roubado uma outra moto, inclusive. Você ainda está pagando. Porque eu ainda pago ela, as prestações dela ainda. E já juntando agora com as prestações dessa nova. Eu já tinha passado por isso outra vez e, infelizmente, chegou a acontecer de novo. Lucas, explica aqui. Ele estava calmo no momento em que te abordou ou não? Sim, estava bastante calmo. Até parecia ser uma coisa normal para ele. Foi coisa de doido, nossa. A bicicleta estava lá no local, ele deixou? Possivelmente foi furtada ou roubada? Com certeza. Até porque é uma bicicleta muito velha, com um banco que estava rasgado, uns pneus velhos sem freio. Você lembra da placa da sua moto? É, SCJ 8i16, se eu não me engano. SCJ 8i16? Isso, se eu não me engano é isso mesmo. Uma moto preta? É, cinza. Uma moto cinza, então? Prata, isso, uma Titan 160. Então, que pudesse ajudar a dar informações sobre essa moto? Sim, o paradeiro, por favor, tentar entrar em contato, me ajudar, porque infelizmente é como se fossem minhas pernas. Eu trabalho longe do meu primeiro, desse serviço aqui de mecânica, da minha casa é longe. A minha locomoção foi tirada, né? Agora tem que correr atrás e quem puder ajudar. E a polícia, inclusive, já está analisando essas imagens também. Ele já fez o boletim de ocorrência. Seu Lucas tem 23 anos, trabalhava, né, em dois empregos, porque nós estamos, inclusive, em frente a uma oficina, onde ele está aqui até agora, né, consertando um carro. Daqui sairia para a pizzaria, Fred, para poder fazer um bico, para complementar a renda, para ter uma vida aí mais digna, né, com mais honestidade. Mas, infelizmente, dois bandidos, cara de pau, acabaram tirando esse bem dele. Douglas, pode dizer a ele que logo, logo vão achar, até porque não é a primeira vez que a gente mostra aqui. A nossa audiência é muito grande, a polícia é muito eficaz também e logo eu tenho certeza que ele vai ter a moto dele de volta. Douglas, obrigado pela participação.